Vai violino, mostra o seu poder E acelera Vou no tra, tra, tra righteous Dá sumo pra mim Paredão zangado, grave tá batendo Médio tá no talo, corneta tá doendo Ele tá zangado, tá querendo falar Já tá todo armado, tá pronto pra atirar Pega a metralhadora A vingadora vai no tra, 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 tra O violino vai no tra, 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 tra As que comandam vão no tra, tra Acelerou, tra, 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 tra Meu paredão já tá no tra, tra Vou ensinar assim o tra, 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 tra As que comandam vão no tra, 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 tra Tra, 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 tra Minhas daubinhas vão no tra, oh, oh, oh As que comandam vão no tra, tra, tra Vou acelerar, tra 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 As que comandam vão no tra 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 Sinta o solo do poder Pega a metralhadora Pega a metralhadora